Fala, galera! Beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. O exercício que vamos responder hoje é da UFAC. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, PB, que é o chumbo, CO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que, letra A, todas as substâncias são simples, letra B, somente o oxigênio, hidrogênio e o gás ozônio, que é esse O3 que a gente vê aqui, são substâncias simples, letra C, todas são substâncias compostas, letra D, somente o dióxido de carbono, o CO2, o CaO e o S8 são substâncias compostas, esse S aqui, pessoal, é um enxofre, letra E, as substâncias oxigênio, O2, H2 que é hidrogênio, PB que é chumbo, O3 que é ozônio e o S8 são simples. Bom, então vamos lá, a gente está vendo que essa questão fala sobre substâncias compostas e sobre substâncias simples. Bom, o que é uma substância composta e o que é uma substância simples? Uma substância simples, pessoal, é uma substância que é composta por dois ou mais átomos, ela tem moléculas e essas moléculas são compostas por dois ou mais átomos de um mesmo elemento químico, substância simples, tá? Então, pensa aí, se for simples, o que a gente pode colocar como uma substância simples? Dois ou mais átomos, tá? Uma molécula. O que é uma molécula? São dois ou mais átomos unidos, certo? Fazendo ligações químicas. Agora, as moléculas de substância simples, elas têm dois ou mais átomos do mesmo elemento químico, por exemplo, a gente tem aqui, primeiro, O2, que é o gás oxigênio, né? A gente tem o oxigênio duas vezes. Então, isso daqui é uma substância simples. A molécula O2 faz parte das moléculas que compõem a substância simples, tudo bem? Agora, a gente tem aqui, H2. A gente tem apenas um símbolo químico de um elemento, no caso, o H, certo? Que é o símbolo do átomo de hidrogênio. A gente tem dois átomos de hidrogênio fazendo ligações químicas entre eles. Então, a gente tem uma molécula de hidrogênio. Essa molécula de hidrogênio, ela é composta por apenas um elemento químico, que é o hidrogênio. Então, ela também é uma molécula que está dentro de um grupo que a gente pode chamar do grupo de moléculas que compõem a substância simples, beleza? Então, a gente pode colocar aqui, H2, também substância simples, certinho? No H2 também a gente só tem substância simples. Agora, vamos para mais uma molécula. Vamos para H2O. No H2O, que é a molécula de água, a gente tem um átomo, dois átomos de hidrogênio aqui, certo? Como que eu sei que são dois? Tem esse doizinho aqui embaixo, na frente do H. Isso representa que são dois átomos de hidrogênio. E o O, eu tenho um átomo de oxigênio. Então, eu tenho aqui uma molécula que ela é composta por elementos diferentes. O elemento hidrogênio e o elemento oxigênio, certo? Então, a gente tem agora uma substância que é composta. Então, uma substância composta. Olha só. Quem que faz parte desse grupo de substâncias compostas? Moléculas que têm dois ou mais átomos diferentes, beleza? Nesse caso, H2O, que é a molécula de água, a gente tem dois átomos diferentes em uma mesma molécula, certinho? Já no caso da substância simples, não. A gente sempre tem o mesmo elemento, só que ele pode ser duas, três, quatro ou mais vezes, tá? Agora, a gente tem aqui, ó, PB, apenas o chumbo, certo? Só está o chumbo sozinho? Então, ele faz parte aqui, ó, simples, beleza? Uma substância simples. Agora, se você tivesse chumbo, oxigênio, flúor, algum outro elemento aí junto, aí ele seria composto. É facinho de ver, né, gente? Então, ó, vamos lá, ó, CO2, dióxido de carbono. Tem um átomo de carbono aqui, certo? E tem um átomo de oxigênio aqui, são dois elementos diferentes. Opa! Dois elementos diferentes ou mais, são substâncias compostas. Então, aqui a gente vem, ó, substância composta e vamos colocar CO2, que é o dióxido de carbono. Agora, temos aqui o O3, que é o ozônio, né, a molécula de ozônio. O3 são formados por três átomos de oxigênio. Como o oxigênio é um elemento, só que eu estou representando ele três vezes, bom, então, é uma substância simples, certo? Porque, afinal, se eu tiver uma molécula com dois ou mais átomos de um mesmo elemento químico, teremos uma substância simples. É facinho, né, gente? Então, ó, O3, substância simples também. Vamos lá, CAO. Tenho o átomo de cálcio aqui, é o CA, e o átomo de oxigênio, certo? Então, é uma substância composta. Ó, cálcio mais o oxigênio, substância composta. Agora, eu tenho aqui, ó, o enxofre, oito átomos de enxofre juntos. Bom, lembra lá, ó, o que era substância simples? Quando a gente tem moléculas que são formadas por dois ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Bom, oito átomos de enxofre são mais do que dois, mas ainda são oito átomos de um mesmo elemento químico. Então, S8, né, essa molécula aí de enxofre, a gente vai dizer que é uma molécula, parece o 58. O meu S parece o 5. S8, certo? É uma substância simples. Agora, a gente pode procurar a alternativa correta. Vamos lá, ó. Todas são substâncias simples? Falso. A gente já viu que não tem como, né? Existem três substâncias compostas e aí, pelo menos, cinco substâncias simples, né? Somente oxigênio, hidrogênio e ozônio são substâncias simples? Falso. Falso, porque a gente descobriu aí mais duas outras que também são substâncias simples. Todas são substâncias compostas? Falso, porque a gente tem uma mistura ali de substâncias simples e compostas. Letra D. Somente CO2, CaO e S8 são substâncias compostas? Falso, porque S8 que a gente tem aqui, ó, é substância simples, certo? Só tem um elemento químico, que no caso é um chofre, tá? Letra E, que deve ser a correta. As substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são substâncias simples. Verdadeira. Beleza? A gente já tinha colocado elas todas aqui como nossas substâncias simples. Certo, pessoal? Ficou repetitivo esse vídeo, mas é porque é para pessoas que estão com dificuldades, né? Nessa parte mais básica da química. Mas, caso, mesmo repetindo várias vezes, eu não tenha... Eu tenha deixado alguma coisa, alguma dúvida na cabeça de vocês, tá? Ou eu não tenha conseguido esclarecer todas as dúvidas de vocês em relação a este conteúdo. Deixe suas dúvidas nos comentários aí. Eu passo uma pergunta que aí depois eu posso responder essa pergunta para vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Só se vocês gostaram dessa videoaula, deixe um gostei aí, porque isso ajuda na recomendação desse vídeo. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal no YouTube, então inscreva-se aqui para que você possa receber mais vídeos assim como esse, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.